Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui para o canal, mostrando uns ataques de CV3 aqui Que a galera usava demais no CV12 Era muito forte, era usar ataque meta Um ataque era o ataque meta E quando lançou o CV13 Esses ataques foram ripados A galera parou de usar Aquilo ataque que a galera usava demais no CV12 Com Full Hogs Dava muito PT Eu não vi mais utilizando o CV13 E os caras que usou Teve um rapaz aqui que usou Full Hogs e PTZO No CV13, muito show E o outro com DG elétrico A galera também usava muito no CV12 E as vezes dava muito PT também De dragão elétrico E a gente não vê fácil Aqui no CV13 esse tipo de ataque Com Full Hogs Com DG elétrico Os ataques é muito anormal Se você gostar aí Deixa o like aí para ajudar o canal O like ajuda demais na divulgação do canal Se você é novo no canal Se inscreve aí para ficar por dentro das estratégias que estão funcionando aí Praticamente para todos os centros de vila Velho, usar ataque é muito anormal É muito sinistro Porque a gente não vê, né? E eu é a primeira vez que eu estou vendo Utilizando essa estratégia que usava no CV12 E PTZO, velho Muito show mesmo Achei bem bacana O PT com Full Hogs foi nesse layout aqui Olha ali, layout forte, velho Eu estava bem upado E ele fez aquele mesmo esquema que a galera fazia no CV12 Ele soltou um balão nessa torrarqueira Pegou essa torrarqueira Aqui, pegou esse Soltou um balão aqui Pegou esse morteiro E entrou com um golo de gelo E quebrou esse muro E entrou com a Queen Aí só a rainha Ele pegou o castelo Pegou o centro de vila Pegou o rei, né? Aí ele entrou com o rei aqui, ó Pra afunilar Nessa lateral E dropou os Hogs aqui, ó O maluco é brabo Entrou com o Hogs e a heroína E o guardião E ele utilizou o balãozão aqui embaixo Ele utilizou o balãozão E PTZO, velho Um ataque muito anormal Nossa, desde quando lançou o CV13 Eu nunca tinha visto aí, ó Utilizando Cara, aí Velho, tá Conforme o layout dá pra usar Pegando o CV assim, ó Um layout que dá pra pegar o CV de boa E o castelo, né? Velho, muito show lá Soltou o golo de gelo pra tancar, né? Ó, vai abrir, ó Soltou um Um quebra-muro teste Abriu, ó Ó Ah, o rei ficou travado aqui no golo de gelo A rainha vai pegar o rei Ó, sonou o castelo Porque é bom, né? Porque não sabe o que tem no castelo Vai que tem alguma Castelo de dano aí Aí dá merda Vai pegar o castelo ali de boa Porque o lava o dano dele é bem pouco Só usava pouco aqui Mas soltou um servinho ali pra ajudar a pegar eles, ó Vai finalizar eles, ó Agora vai pegar o CV, cara E, cara, esse PT foi muito show É relembrar o CV12, né? O pessoal usava demais Esse ataque aqui era o ataque mais forte do CV12 Ó, soltou Entrou com o rei ali Alguns magos Já afunilar E entrou com os rogos, ó Ó, soltou os rogos A heroína O guardião, hein? Usou o poder aqui por causa do Do... Do... E dá por causa da rainha, né? Olha aí, velho Aí pegou agora A campinha pega a rainha, ó Ó, entrou com o balãozão aqui embaixo, ó Já pra ir pegando essas defesas Já ia afundilando Pros rogos rodar aqui pra fora E só ir curando, velho Olha aí Cara, que ataque show, velho Esse ataque aqui eu achei insano, velho Porque... Desde quando lançou o CV13 A galera parou de usar, né? Olha aí Cara, que ataque show Pegou... Rogs no... No balãozão, ó Velho Olha o tanto de rogos viva A campinha viva Olha só Olha o tanto de corredor, cara Velho Eu acho que vale a pena dar uma atenção Pra esse ataque aqui, ó Cara, tá forte demais Olha o tanto de corredor vivo Que coisa de louco, cara O rei vivo, ó Que a vida cheia ainda Ó, já era, velho Olha o tanto de corredor Cê tá doido Cara, muito insano Muito show Pirei nesse ataque O camp aqui imitou Show de bola O PT com o DG elétrico Foi nesse layout aqui, ó DG elétrico também A galera usava muito no CV12 E às vezes dava muito PT E CV13 também funciona, velho Tava bem ocupado também Essa vila aqui, ó E ele... Ele usou... Ele fez aquele esqueminha Porque como o centro de vila Tá aqui isolado no centro, ó Tem um perigo E você entrar com o DG elétrico Igual ele entrou aqui, ó E o DG elétrico rodar E acabar não pegando o CV Aí ele usou o dirigível Aí ele usou e entrou com o dirigível aqui Com... Com Yeti e... Yeti e uma... E uma Valkyria E jogou uma Fury aqui, ó Aí o Yeti mais Valkyrie pegou o CV Ele deu uma funilada Igual a gente fazia no CV12 Deu uma funilada nos cantos Cara, hipetezou Também é um ataque bem anormal Aí eu... Também não tinha visto Um... Um CV13 usando DG elétrico assim, ó Nesse aqui já é mais de boa pra usar, né Porque... Eu acho que funciona bem Aí o DG elétrico Num CV1213 Mas aquele do... Full Hogs, cara Que lá é... É coisa de louco, viu Aí aquele... Aquele mesmo esquema Eu solto um balãozinho teste Pra desarmar alguma bomba preta Nos dois cantos Pra afunilar Porque se você não afunilar Roda, velho Se o dragão elétrico roda pra fora assim Aí dá merda Só que aqui, ó Quase não afunilou Tinha essas... Essas teslas aqui, ó Matou o DG elétrico Mas já deu um caminho Pro DG elétrico Ó, aí entrou com o bonde Eu soltou os balão E entrou com o restante do... Do DG elétrico Cara, hiper tesou É... DG elétrico pra quem gosta aí, ó Tem muita gente que curte DG elétrico Dá pra usar tranquilo E em... Em CV13 Só que faz esqueminha aqui, ó Tá vendo? Tipo assim, esse leo de push, velho Que tem um CV no centro assim Isolado Que a galera coloca pra... O pessoal dá uma estrela Aí você faz esse esquema Se você não tem nenhum manjo de ataque mais... Certificado Que precisa mais de habilidade Você curte DG elétrico Pode utilizar DG elétrico de boa Faz esse esqueminha Dropa o DG elétrico E solta o dirigível Que aí mesmo se o DG elétrico rodar Você consegue duas Você não dá uma estrela Ó, e dropou os heróis aqui na outra lateral Pra pegar as defesas que estavam aqui, ó Segurou um gelo Segurou o gelo pra essa TI, ó Porque aqui já tinha dois DG elétrico Tinha um rei A rainha dava pra pegar essa defesa Aí foi malandro aqui também, ó Porque se ele usa o gelo aqui, ó Tinha dado 99% Doze estrela 99% Aí ele segurou o gelo pra rainha pegar o... Porque o DG elétrico, a vida do DG elétrico Tava bem pouquinho Aí segurou o gelo e finalizou Na hora que a TI pegou a rainha Ele congelou, ó E petesou Então se você gosta, velho De esses ataques mais de boa Esse ataque que é bem simples Faz esse esquema Solta, espera, se rodou Quando as tropas estiverem distraídas Que as defesas estiverem distraídas Com o DG elétrico Você entra com o dirigível E joga uma fúria No dirigível aqui no centro Pra garantir o CV E é GG Então é isso aí Se você gostou Não esquece de deixar o like O like é muito importante aí Pra crescimento do canal Inscreve no canal Se você não é inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas aí, ó Pra utilizar também Dá pra usar de boa E falou, tamo junto É nóis